Sou um zumbi, só estou aqui, eu vago pela noite, sem ninguém pra me ouvir Chego perto, sem saber ao certo, cê vai ser meu amigo, eu posso ser sincero Pois bem, como vai você? É um grande prazer, porque uma carinha assim sozinho anoitecer Se quiser me acompanhar, vou sair para correr, não por esse lado, depois falo com você Pois vou muito refinado, sou tão doce e educado, sem mentiras pro meu lado, só um cavaleiro é fato Mas até o sol nascer na sua casa se esconder, parece até uma quarentena, tô de máscara, não esqueira Entrou aqui, sei que sou certo, sei que você está por perto, quer brincar de pega-pega, mas o pique é no inferno Eu vou seguir você, eu vou seguir você, eu vou seguir você, querido ou não você vai ver Eu vou seguir você, eu vou seguir você, eu vou seguir você, pra sempre o que cê vai fazer Sou um zumbi, ajudo a quem vir mal interpretado, como revoltado Mas sinceramente, é meio insultante, eu sou um cara bom, só podrio bastante Superficial? Não gosto de como cê pensa, mas agora quero saber qual gosto dessa eloquência Mas nunca é baunilha, thriller fizemos trilhar, sem esses seus membros dá uma almofada que ninguém me tira Minha alimentação nunca é a da mais fresca, mas sei uma receita, só precisa de uma cabeça Passa lá na minha casa, pra um filminho e algo mais, nossa que bagunça, passei que é chupa demais Eu vou seguir você, eu vou seguir você, eu vou seguir você, querido ou não você vai ver Eu vou seguir você, eu vou seguir você, eu vou seguir você, pra sempre o que cê vai fazer Sou um zumbi, só quero que me ame, te esperei por tanto que agora tenho fome Você anda tão bem, o gosto já me vem, preciso de você pra ser o meu lanche também Você pode me ouvir pelas paredes de madeira, como vamos derrubá-las na mão ou na barreta Já te vi chocando pedra, percebi que é poeta, esse é o meu segredo, vamos começar a quentadeira Já tava no esquema, esse não era o tema, não precisa correr assim, não quero ter problema Eu não entendo porque sempre a reação extrema, os meus irmãos sempre me ajudam a cumprir esse fonema Vamos seguir você, vamos seguir você, querido ou não você vai ver Vamos seguir você, vamos seguir você, vamos seguir você, pra sempre o que cê vai fazer Lentamente, gradativamente, vamos nos decompondo e as tripas vão se expondo Ossos restando, pele putrefando, um dia esqueletos acabamos virando Que força nos reviveu, foi Nótio Romero, não sei ao certo, mas seja quem for Quanto mais nos afasta, mais será onde nós A nação zumbi, recorde de população, vivemos bem simples, tem uma complicação Seguindo pela noite sem ter comunicação, sério, nossa espécie não faz nem provocação Somos todos, mente aberta, faça parte dessa união Está livre pra fugir, não tem sequer obrigação Mas precisamos do seu cérebro pra uma compensação Então agradecemos desde já pela sua cooperação Vamos seguir você, vamos seguir você, vamos seguir você, querido ou não você vai ver Vamos seguir você, vamos seguir você, vamos seguir você, pra sempre o que cê vai fazer Diz pra que, diz pra que, diz pra que ficar a só, já fomos um dos seus e você vai ser um de nós Um de nós, 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 um de nós Não Ele sabe usar armas Ah, quer saber? Ninguém queria você de qualquer jeito Sai daqui otário Olá, muito obrigado por assistir o vídeo Só quero deixar bem claro que essa animação não é minha O link para os canais originais vão estar na descrição E aparecendo na tela também Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Tchau!